Detox Produções, o número 1 da NET Alessandro Master Micker É um talento que hoje vai ter a oportunidade de estar aqui connosco E com vocês aí de casa para falar um pouco desta grande trajetória É uma pessoa que tem um talento imenso É um rapaz de Viana É um rapaz que até ao falar esbanja amor E nós Detox Produções estamos aqui para falar com este talento E você daí de casa também vai amar esta entrevista Vem comigo Gil, porque nós assim já começamos a trabalhar Isto é Detox Produções Eu acho que vocês aí não devem estar a ouvir Mas eu já estava a sentir, já estou a sentir assim um som Eu acho que deve ser mesmo aqui Como é assim nós Detox somos assim Não pedimos licença Só entramos porque todos os nossos talentos Nós temos essa oportunidade de invadir Gil, vem, vem Dá para perceber que eles estão a ensaiar Prestão atenção Boa, boa, boa Essa é Detox Produções Manos Invadimos o vosso ensaio Primeiramente bom dia Muito bom dia Tchau Teixeira Ele é o Teixeira O guitarrista Ok Apresenta-se para casa Bom dia a todos Chamo-me Teixeira Guitarista do Alexandre Márcio de Miquel É que é o músico da atualidade Músico da atualidade Você ou ele? O Alexandre Olha, ele é o nosso talento de hoje Vou passar aqui Alexandre Bom dia Seja bem-vindo a Tox Produções Para já Quero dizer que És um talento Que merece muito Escolhe É pá Pessoal Daqui o vosso boy Alexandre Master Miquel Requeu Rei do Lampestúrio Podemos sentar A vontade A vontade Já deveria Gil Dá um stop básico E a gente vai se posicionar Para você também fazer Aquele trabalho bonito Vem daí Gil Bem, olha Já nos sentamos Para falar Não só com Com músico E também com Com guitarrista Para já Apresenta-se para casa É pá Chama-me Chama-me de Alexandre Master Miquel Nome primordial Isso eu resisto Alexandre Canzala Vicente Nome artístico Como sempre Alexandre Master Miquel Requeu O rei do Lampestúrio Lampestúrio O que é isso? É pá É uma coisa Que eu ainda não quero Agora descrever Coisas para falarem Mas Todo músico Precisa de uma paranoia Digamos isso Então É uma delas Mais tarde Será desvendada Mas ainda Está dentro da panela Quando é que o Alexandre Entra Nessa Nessa vida De música Para ser bem sincero O Alexandre Já canta Há um ano E alguns meses Profissionalmente Mas o mundo da música É uma veia Artista recebido Pelo meu pai Digamos isso Também foi músico Já faz parte do mundo Vivo? Faz até agora Vivo E já não canta Só Então é uma veia Que já foi recebido Desde a nascença Então o Alexandre Desde o princípio Nunca teve Aquela de um dia ser cantor Mas eu já fui apaixonado Pela área da música Instrumentalização Eu tinha um afeto imenso Sobre o lado dos instrumentos E aprendi a tocar alguns instrumentos E tudo mais Mas só que depois Nos ensaios da igreja E tudo mais Alexandre começou a dar conta Que tem um lado assim Meio fixe Para cantar o Guerozuc Então esse assim Dessa feita O meu agente O Caputo Entertainment Que agora formou O Caputo Entertainment Tocou Pegou no miúdo E estamos aqui Hoje a trabalhar Então Epa Digamos que Estou mesmo Profissionalmente A trabalhar Na música Há um ano E alguns meses Esse Há um ano E alguns meses Qual é o retorno Que você tem recebido Dos teus amigos Não só dos amigos Mas também Aquelas pessoas Dos apreciadores De boa música Qual é o retorno Tens recebido Graças a Deus Alexandre É bem recebido Pelas pessoas O Canvas E tudo Há sempre Aquela Aquela base Digamos isso Não Alexandre Tu Eles vão No que fazes E aí São coisas Que me motivam Cada vez mais A continuar A fazer os trabalhos E graças a Deus Tenho assim Um feedback Como é o meu fixe Olha Eu pude Eu pude ouvir A tua música Eu pude ouvir A tua música E sentir Que te inspiras Em alguém Mas não vamos Falar desse alguém Porque estamos Aqui para falar Dele Mas Muitas das vezes Acontece Já aconteceu As pessoas A dizerem Que Alexandre Tu pareces Com o fulano Já sim Já sim Várias vezes As pessoas Dizem Cada pessoa Tira a sua conclusão Certo Há pessoas Que dizem Que eu só Canto Tenho a aparência Na área da música Do tal Do fulano Cicrano E tudo mais Mas Há de haver Alguma coisa Aí dentro O Alexandre Master Meek Eu não tenho Um cantor Direcionado Fonte de inspiração Não Praticamente Ainda não tenho Eu sou Um músico Que bebe De todos Os músicos Angolanos Principalmente Os famosos Sigo Mas Aqueles Que Fazem Boa coisa Então Tenho Profeito Da boa coisa Dele Então Procuro Tirar do bocado E fazer Também Minhas Coisas Olha Nessa Nessa época De Pandemia O que É que Você E o teu A gente Tem Feito Para a Sua Carreira Agora Está sendo Um trabalho Meio Difícil Mas Nós Estamos A Trabalhando E Dá Mesmo No Duro Para Conseguir Conselhar As Coisas Por que Digo Isso Porque Já Não É só Para Nós Já Não Atividades Televisivas E Nada Mais Então Alexandre Master Meek Agora Só Estamos A Trabalhar Virtualmente Dentro Da Internet Estamos A Promover Blogs E Tudo Mais E Estamos A Espalhar A Música Em Um Ano E Seis Mês Assim Posso Dizer Quantas Músicas Já Tens Gravadas Ou Apenas Tem Só Esta Que É A Promocional Alexandre Master Meek Tem Três Músicas Gravadas Três Músicas Gravadas E Há Três Músicas No Mercado Digamos Isso Quais São Tem O A Sem Volta Tem O Sem Volta E O Toque Perfeito Não Fiz Com Participação Do B12 E A Família São Antigos Meus Estão Sempre Comigo A Dar A Apoio Aí E Então Fizemos Um Feed Para Dar Mais Um Feedback Assim Meio Meio Esclimbado Lá E Então Deu No Que Deu Conta Me Um Poco Dessa História Do Assim Morro Mais Como É Que Surge Esta Letra Como É Que Surge Esta Música Ah Não Sento Muito Por Vezes Para Escrever São Coisas Que Surgem No Momento Não É Porque Eu Vivi Ou Acontece Comigo E São Coisas Que Do Momento Surgiram E Se Fez A Música E Numa Das Vezes Assim Pá No Pico E Aparece Uma Ideia Se Morro Mais Não Se E Fez A Música Quando Mostra No Agente O Agente Diz Não Se Olha Esse Som Vai Pipocar E Quando Entramos Em Estúdio Contactamos Os B2 Levamos Aí No Estúdio Onde Eu Faço Os Projetos Jasmine No Beat E Aí Fizemos Todas As Cenas Hoje Saiu Acima Romaz E Acima Romaz O Guitarrista Também Entra Também Entra Também Olha Vamos Dando Uma Pausa Também Vamos Falar Agora Com Nosso Guitarrista Assim Posso Dizer Como É Como É Que Surge Esse Link Este Link De Eu Alexandre Surge Já Há Três Anos Assim Posso Dizer Na Área Musical Surge Há Três Anos E Vamos Alexandre Como Músico Como É Que Você Lhe Caracteriza Alexandre Alexandre Como Músico Atenção Por Certo Amigo Então Vamos Lá Ver Não Digo Que Ele É Melhor Músico Para Mim Por Que Eu Tenho Com Com A Trajetória Dele Sim Tenho Com Com A Trajetória Dele Canta Muito Bem E Estude Ele Vem Assim E Quanto Tempo É Que Tu Tens De Viola Quanto Tempo É Que Você Já Toca Que As Pessoas Dizem Não Você Tá Lá Graças A Deus Já Tô Há 4 Anos A Tocar Guitarra Sim Mais Sem Guitarra Violão Tanto Faz Já Tô Há Quatro Anos Graças A Deus Tô Tocou A Guitara Há 4 Anos As Músicas Que Qual Anos Já Fez Quais As Músicas Que Você Já Teve Oportunidade De Participar Ou Participasse Em Todas Ou Todas As Músicas Deles Que Era Primeira E Esta Recente Todas As Músicas Muitas Vezes Acontece Que Nós Conseguimos Nos Rever Numa Das Letras Será Que Numa Dessas Letras Já Conseguiste Se Rever Numa Das Músicas Do Alexandre Se Rever Em Que Sentido Mais Ou Menos Bem A Música Fala De Amor Certo E Tu Amas E Você Vê Não Alexandre Cantou Para Alguém Debo Se Rever Né Essa Parte É Trevado Debo Se Rever Mas Tem Um Sentido O Que Ele Tem Escrevido É Um Bom Músico Compositor As Músicas Deles Dele Tem Mensagem E É Para Qualquer Um Que Ama E Isso Já É Bom Olha Eu Acho Que O Pessoal Deve Estar Diz Não Mauro Por que Que Não Manda Eles Fazer O Que Ele Mais Sabe Fazer Vamos Fazer Vamos 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 Gilberto Copia S Vamos 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 Tocar Como Dica Vamos A Principio Vamos Fazer O Ancimo Romacho Já Que É O Toque Primordial Então Vamos Começar Com Ancimo Romacho Teu Clenho Vamos Embora Vamos Todo amor que me tens Sou Deus pra te recomendar Fazes oração quando és todo em ti Acalmes meu coração quando está quinto Quando está frio Tu é que me aqueces Quando estou nervoso Acalmas o esqueces Mole, amore Os anjos são pão nangá Ua, 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 ua Acim morro mais Con esse todo amor que matabas Acim morro mais Juro tienes a eu já não sou capaz Acim morro mais Porém nos falaram vamos nos casar Acim morro mais E tenho fé que Deus vem nos ajudando Merece, merece Aplausos A plateia que está aí Não, estou com campeão disso Então o Igor está aqui no chão Mas pronto, vamos lhe filmar Porque é só mesmo assim Olha, para já Eu pude sentir Porque muitas das vezes o que acontece Para tu Dás conta que é uma boa música Fez as vistas E sente a melodia Eu pude sentir ao vivo Que tu estás lá Tu nasceste para isso E a sua família tem apoiado Começaram a saber Principalmente o teu pai Quando ouviu que tu começaste a cantar Qual foi a primeira mensagem que ele transmitiu para si? Graças a Deus Eu tenho um apoio grande, mesmo grande Pelo meus pais E eles me apoiaram muito E hoje já Agradeço muito Quando meu pai começou a me ouvir a cantar A princípio foi Não dentro da área do Garouzuca Porque ela fazia Kuduro Então a princípio E fazia Kuduro você? O meu pai O Pato? Sério? Eu fazia Kuduro Eu fazia Kuduro Então a princípio ela me incentivava para cantar Mas ainda no estilo Kuduro Então fazia algumas paranoias Algumas letras Não lembras? Lembro Depende Pouco bocado Mas já dá Bom dia Boa tarde boa noite família O que se passa com essa vizinha Não brinca comigo Um gajo é serilho Só saio depois da manhã Confeitiço Já te disse que esse grupo é da igreja Por isso mano com a turma da ideia O que? O pouco bocado que faltou É para a mente Já me fosse Mas nós estávamos aí a fazer Kuduro com um grupo Acho que em 2015 ou 2016 Um grupo lá na escola Chamado The Young Crazy Então fizemos algumas músicas aí Então foi sempre aquela base O velho sempre deu aquele apoio Foi para cantar Continua, continua, continua Foi algo mesmo que nós demos Mas depois Isso já em 2018 Comecei a fazer já na área do Geruzuco Porque eu já fazia a composição Mas não cantava Comecei já a cantar no âmbito do Geruzuco E é onde começou mesmo o suspense Do Alexandre Massermic E as suas músicas onde que nós podemos encontrar Para poder ouvir? De algumas plataformas Ou simplesmente ainda Ou como se diz né Gravou a música Ficou em casa com os amigos Epa, graças a Deus A Caputo Entertainment Não leva o Alexandre Massermicco Como um músico Que grava E deixa no telefone Para ouvir Nós temos as nossas músicas Em todas as plataformas digitais Já está disponível E para o pessoal E para o pessoal também vão lá Dão mesmo aquele clique aí Um toque Um like mesmo aí Bassem a música Alexandre Massermicco E já estamos na casa Agora Conta-me Conta-me Esta Eu tive Acho que Dá para meter aquela música Que eu estava a ouvir Tem uma música Sua Tem alguém que bateu Bateu a música Eu acho que Como é que é o título? Toque Perfeito Toque Perfeito E a Toque Perfeito Por que És Toque Perfeito? Tu tens um toque perfeito? A princípio Essa letra Refere-se Ao lado feminino Refere-se ao lado feminino Tipo A dama Tipo A dama É que tem um toque perfeito Não eu Que tenho Mas a princípio É pá Até que o toque chega lá Chega lá E aí vem a ser perfeito E é Porque É pá Não é à toa Você próprio disse que é a dama Agora é pá Pronte? Vamos lá E é porque Não é à toa Não é à toa Não é à toa Que até hoje me chamam de Alexandre Mastermey Que é o rei do lambisório Não é à toa Mas já tens aquele toque mesmo Toque Perfeito? Não dá para falar muito Quem fala muito erra Trabalha, trabalha Mas nem sempre a ver você fala em páginas Não! É por ali É? Falar e fazer Falar e fazer E é por aí Então O toque perfeito surgiu de um jeito A princípio quando se fez a música Ainda não se tinha Um título Assim Mas Depois desse rever Porque eu gosto de fazer títulos Consoante a história da música Então Revemos nos das histórias E demos conta que É pá Cairia bem Um toque perfeito E hoje está aí o toque perfeito E já têm Já decidiram gravar um videoclip Ou Vamos aguardar Ainda para o vídeo É pá Ou essa parte é com gente? É pá A parte é com gente sim Mas Assim O Alexandre Mastromic Já começou a desarrumar o mercado Já começamos E Podem esperar Que daqui mais a um mês Verão um videoclip A bombardear com a formiga Olha Alexandre Dá para a gente ir para fora Que para a gente apanha também um pouco do ar Aquele ar puro Na boa Na boa Na boa Gilberto Dá só uma pausa básica Se a gente volta já Para que haja um bom músico Para que as pessoas que andem bem É necessário que também tem um agente Estou aqui com o agente do Alexandre Seja bem-vindo a Detox Produções Ok Muito boa tarde caros ouvintes Daqui fala o Caputo Entertainment O agente do Alexandre Mastromic A.k.a. rei do lambestório Como é que você decidiu ter o Alexandre na tua produtora? Praticamente isso é uma via familiar É meu sobrinho Filho da minha irmã mais velha E era um vai distante Ok Mas a ideia é mesmo isso A ideia é por ali Filho da minha irmã mais velha Então Ele me apareceu em casa Algumas vezes Tio, tio eu quero cantar Eu faço estilo Não ligava Não dava importância Não dava importância Um dia ele me encontrou em casa Assim disposto Através do trabalho Ele possivelmente nunca me encontrava Sempre que me encontrava Eu estou de saída Que a sua vida vai me falar No outro dia Então ele teve a sorte de um dia Me encontrar em casa mesmo A relaxar Aproveitou a oportunidade de pôr a questão Epá Eu vi que ele estava sempre a tocar na mesma técnica Então eu perguntei Rapaz está bem Tu cantas Mas que estilo você canta? Ah não Eu faço Kuduro Não sei o que Eu disse não Faço Kuduro Eu não sou apologista Não te apoio por ali Ele disse Está bem tio Mas eu sou um músico completo O tio pode não querer me apoiar como um Kudurista Mas pode me apoiar como outros músicos Porque eu vou mostrar no tio Que eu sou capaz De fazer outros estilos de música Porque eu sou um músico completo Eu posso Me inclino em qualquer estilo de música Foi ali que eu disse Está bem Rapaz vamos Vamos preparar um dia E Para nos dar sequência nesse trabalho Então Um dia desses eu aqui em casa Apareceram os meus primos Que são os B2 Numa das conversas Estávamos a jogar fora Dali Em convívio Em família Então Pus a questão do camarada Assim que pus a questão do camarada Nos B2 Os B2 disseram Epá Ele é nosso sobrinho Se for assim você não maia Temos que levar o miúdo em frente Está bem Eu disse no B2 Como não muito inclinado Nessa área musical Não conhecendo entradas e saídas Então eles como já tem uma Profundação No estilo musical Então pedia alguma opinião a eles Não contamos a questão Está bem Eu disse Vão lá Procuram saber como é que é Como é que é Então eu depois vou resolver isso Foi assim que o B2 disseram Contar no Dorme Nós assim vamos trabalhar Foram, fizeram os contatos Não passou dois dias Eles entraram em comunicação Com o meu cota Já encontramos o local Sítio Um estúdio organizado Limpo Para que o rapaz Possa dar sequência No seu trabalho Ou dar o princípio No seu trabalho Eu disse está bem Peguei Descubilizei primeiro os valores Foram para lá Gravaram E é a primeira música dele Que deu aquela coisa boa Que todo mundo ouve Que é o Assim morro mais Dali o trabalho Começou até hoje Que já não paramos mais Mesmo além dele Tem outros músicos também Que já estão dentro da Caputo Entretime Mas estamos a dar a primeira oportunidade Ao músico da casa Porque para nós Ele é a cartaz da Caputo Entretime Ele é o rei Lógico Da casa Lógico, lógico Sabendo que é seu sobrinho O controle dobra mais ainda A responsabilidade dobra mais ainda Lógico que a responsabilidade dobra mais ainda Por ser meu sobrinho E eu tenho que procurar jogar duro com ele Eu tenho conversado muito com ele Trabalho é trabalho Família é família Quando estamos a trabalhar Vamos separar as coisas Trabalho é trabalho Deixe-me respeitar como teu agente Você não pode brincar Como teu agente ou teu empresário Porque nesse momento Ele não tem agente Eu sou agente dele Eu sou empresário dele Praticamente nesse momento Sou tudo ainda para ele Mas estou já aí a organizar bem Alguma escala na Caputo E tentar-me Porque o meu tempo também Não me permite muito Estar A acompanhar esse Esse tipo de trabalho Então Estamos aí a ver Alguém que pode me substituir Em coisas Que eu tenho que estar lá presencial Então mando a pessoa para ele Me representar Quando é que Vamos ter já disponível O videoclipe do Alexandre? O videoclipe Esse já é um projeto Isso já é um projeto Do videoclipe Nesse momento Se não estaríamos a fazer entrevista Eu acho que estaríamos A gravar o videoclipe Mas Numa questão De expandir o trabalho Conversei com o meu rapaz Porque eu Além de ser agente Ou empresário dela Eu não determino Todo sozinho Tenho que ouvir do músico E o que é que ele acha Porque ele que está mais aí Na rede social Ele que vê Como é que as coisas Têm andado Sentei com ele O que é que você acha? Não? Cota, vamos ainda Expandir Um bocado a música Depois de nós fazer a entrevista Só assim que nós vamos gravar O videoclipe Então eu garanto Que final desse mês Tenha o vídeo Disponível Em todas as plantas Formas digital Incluindo o Alfa Música Bem Dá para ver que É trabalho sério Então Por ser trabalho sério Vocês aí de casa Vou aconselhar-vos Abaixarem Muito A música desse jovem talento O angolano Cada dia que passa Vai melhorando Nas suas composições Isto é uma prova viva E quando fazerem o videoclipe É claro que nós detoxiproduções Também estaremos aqui Para fazer o making of Ou não é isso? Com toda a certeza Com toda a certeza Com toda a certeza Com toda a certeza D-Docs Para mim É o número um Então não tem como Fazer algo Fora das detoxiproduções Nesse momento Tudo que eu tiver que fazer Com o músico Não só ele Mas todos os músicos Que pertencem a Caputo e Titame São quantos já? Sempre a participação Do detoxiproduções São quantos músicos que tens? Nesse momento eu tenho 5 músicos 5 músicos Estilo Guerazuki Estilo Guerazuki não Estilo Guerazuki não Temos também Rapper Rapper Temos Kuduro E temos um que faz gospel Ok Que senhora Quer dizer que Deus tem que habitar aí Deus é importante Olha eu vou Vou passar agora aqui Para o meio Para falarmos então Com o Alexandre Né? E o O guitarrista O guitarrista também Gil Dá para apanhar Os três né? Boa Não A gente também fica aqui Não sai Tem medo já? Não 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 medo Porque eu estou habituado com câmera Ah ok Bom saber Alexandre agora saímos então Da Da sala né? Agora viemos aqui a apanhar esse Esse ar puro Quando tu estás a compor as tuas letras Ficas simplesmente Trancado Ou Ficas também assim No ar puro É Alexandre Faz as composições Mas não tem as vezes mais trancado Tu sabe? Porque precisamos daquele silencio aí Só a nos tocar Porque é tudo essencial Uma tranquilidade imensa Dentro da nossa parte Para fazer um bom trabalho E além disso Alexandre nunca faz uma composição Sempre pelo Muito antes Fazer uma oração E aí eu sempre faço uma oração Antes de todas as minhas composições E aí eu acho que é por causa disso Que as pessoas dizem que É pá Tem uma boa composição Canto bem e tudo mais A música A música A música Para si O que representa? A música para si Uma terapia A música para si O que que é? Conta-me É pá Falar de música É falar da minha vida toda Por quê? Porque eu faço música Não porque eu ainda quero ser famoso né? Mas a fama que puxa por vezes né? Mas eu faço música porque eu amo cantar Eu amo fazer música E aí então É uma paixão que já nasceu Como eu já havia dito Já nasceu dentro de mim Então É pá Sou de fora Sou já Olha Tem tendência né? Nesta pandemia E aqui em Viana Tem muitas casas né? Que também já abriram E há karaokes Vocês já tiveram oportunidade também De ir nessas casas Fazer música ao vivo? Já Digamos que já Já tivemos a oportunidade de estar Mas não praticamente em karaokes Foi num evento Cá na juventude mesmo Cacei novos talentos E tivemos lá Mostramos a nossa A primeira música Do nosso músico cá E como é que foi? Graças a Deus Só recebeu? O Pipo recebeu tão bem Graças a Deus Foi bom a performance E É Olha Para já Para quem quer o seu trabalho Quero também que você faça lá Aquela 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 Maravilhoso trabalho Né? Como é que devem te contactar? Simples Facebook Teixeira Pintatúnico Samaloa O nome Whatsapp 936 191 72 Instagram Teixeira Samaloa Whatsapp já é para as damas Para toda pessoa que quer me contactar É A boa Falando em damas É melhor não tocar Porque o pai já tirou a língua fora Então É melhor meter um Um Pause Meninas Não vou falar de mulheres Não vou falar de vocês Ficam Essa é a parte que Muitos músicos Preferem não ser perguntados isso Mas ainda não Não vou perguntar Mas como é a dama está fixe? Epa Mas pedi água né? Não é água não Tá Ok Olha Para já Deu para ver que Tu tens assim um ar de alguém que Esbanja muito amor Isso Será que É uma É uma Como é que eu posso dizer Se ela procurar Se ela procurar Não Vamos em palavras Meu Deus Será que É para tu Cativares Mais as mulheres Essa tua forma de ser E a tua forma de cantar? É para É só para dizer Que está bem Está bem Está bem Falando sobre isso Alexandre Márcio Mico Normalmente Velha-se para o Zucco É mais do mesmo Para as mulheres E há Então Nós nos focamos Basicamente Em cativar mesmo Puxar as damas Digamos isso O agente foca-se mais Epa Alexandre tu as composição Tem que ser mesmo mais No lado feminino Porque epa Onde há miúdas Digamos Não só A gritarem É mais grito de meninas Do que um homem No lado do Guero Zucco Então Alexandre se foca mais Em puxar o love Dentro das minhas composições Para chamar aquele lado aí Meio crocante E tudo mais A deixar o lado Mais lambestúrio aí E há E aí se faz as cenas Eu queria tanto saber Se lambestúrio é o que Mas pronto Um dia vou saber Mas dá para saber Se lambestúrio é o que Mas pronto Você tira as tuas próprias conclusões Alexandre Qual é o músico Angolano Ou de fora Que tu um dia sonhas Fazer um dueto? É Indo só para os músicos Angolanos Eu sou seguidor De muitos músicos Aqui Digamos Dei para citar o nome Temos o O Rui Orlando O Zerius Israel O Chef E a maioria dos músicos Que fazem os sucessos aqui Porque nada mal fazer Música com alguém que já tem nome E é bom nessa área Nada mal Porque você Carreta um lado de bass E um lado também de experiência Ainda mais E há todos esses músicos de renome É um sonho meu Fazer um trabalho com eles Agente Um desafio É um desafio A proposta está dada E eu sei que nós temos capacidade de chegar até lá os músicos que ele pretende fazer a fusão Então essa é uma responsabilidade minha e eu garanto que em próximas horas, em próximos dias darei resposta acerca desse assunto Boa Alexandre, tens a fechar da entrevista? É Se for para falar e referir Estás a se sentir embora bem Está good So good Da boa Para termos-te numa atividade Como agora, as casas estão fechadas mas existem os direitos Ok Se alguém quer ter-te numa página para fazer um direto Como é que nós devemos te contactar? Ou isso é com a gente? Lado sim do agente temos Mas também como músico temos outro lado Porque digamos que tem o lado da agência e tem o lado do músico Digamos isso Alexandre Mastromica em redes sociais Alexandre Mastromica também Onde me encontraram no Facebook E há como sempre mesmo o vosso boy Alexandre Mastromica Para quem tiver uma atividade, live, qualquer coisa que tenha a ver com músico Quero uma presença do músico É só nos contactar Ligar por 990-39-61-57 E temos o 932-39-61-57 Ainda é barato Ainda é barato? Não Nós estamos a expandir o músico E nós quando estamos a fazer Porque o músico é um investimento Nós temos que fazer um investimento a longo prazo Porque um investimento a longo prazo vai para a vida toda Mas se nós queremos um investimento a longo prazo Que é querer tirar rendimento Então teremos a matar Quer dizer, a matar o músico Porque o músico precisa ser conhecido Não basta ser só aqui Mas o músico precisa ser conhecido a nível nacional e internacionalmente E para o músico ser conhecido a nível nacional e internacionalmente Obviamente que nós temos que criar essa harmonia Essa harmonia Esse life Para quem quer Pode ir lá Ao custo zero ainda De momento Estamos a procurar promover o músico Mas garanto que daqui Daqui a mais um tempo Já não será da mesma forma Porque nós estamos a fazer um investimento a longo prazo O investimento a longo prazo É um investimento que vai durar a vida toda Mas quando se faz um investimento a longo prazo É como isso que acabamos de dizer O músico está sendo conhecido agora E nós já vamos meter o dinheiro em frente Lógico que o músico fica pagado Se o músico fica pagado Porque muita gente quer conhecer o músico Por falta de capital Lógico que não vai chamar o músico Esse é o Gil Esse é um agente Gil Que também Músico ainda não tem nome Gil já quer cobrar Esse é o máximo Esse é o meu cabra Amém Também agora é a gente Olha Fernando Para já Quero agradecer muito Em nome da Detox Produções Em meu nome também Por deixar-nos entrar hoje Um pouco na sua vida Por contarmos um pouco Da tua trajetória Mais uma vez Parabéns Desejo sucesso Não só para si Não só para o nosso O nosso guitarrista Não só para o agente Mas para toda a vossa produtora Porque dá para ver que vocês são pessoas sérias E querem que o trabalho seja bem feito Eu vou colocar um ponto final Mas quem vai fechar É o Alexandre e o nosso guitarrista Da melhor forma Da forma mais agradável do mundo Está vendo Ele até Ele até já sabe Gilberto Eu vou colocar um ponto final Mas com promessas de voltar Nas próximas edições Esta é a Detox Produções Esta é a número 1 da NET Se existir outra É cópia Euclênio, vambora Toque perfeito Ética Antes Isso Amém É 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 Contigo é tudo diferente, tudo cai de frio pra quinto Nunca senti o que eu sinto hoje, moça você me deixa tão longe E é tua boca que eu te me lanço, me agarra, me aperta, sou teu borrancho Quero te ouvir hoje a sussurrar, a me dizer que vai me matar Gosto quando me tapas a boca, e me dizes que eu tirei sua boca Depois da madrugada nós te nosa, é só nosa, aí mais é que Quando eu falo de ti, a palavra que não falta, é coisa única Nunca vencê em ninguém assim, nunca amei ninguém assim Nunca abraçou ninguém assim, como tu me olhei Eu nunca vencê em ninguém assim, nunca amei ninguém assim Nunca abraçou ninguém assim, como tu me olhei Nunca abraçou ninguém assim, como tu me olhei Nunca mais vi ninguém assim Nunca mais vi ninguém assim Nunca vi ninguém assim Como tu, mulher Olha, eu decidi invadir Porque aí em off eu ouviu algo Mano, vem daqui, vem daqui Vem, vem não, vem, vem Vem, vem, vem Estás a ver como é que as pessoas estavam? Olha, para ver, você não conhece o músico Encosta aqui, encosta aqui Você não conhece, fica aqui Você não conhece o músico E ele mentiu em alguém Que essa música é dele para conquistar Realmente Me deu assim, mulata Mas não passam isso, por favor Por quê? Porque a mulher vai ver Boa Como sabem, né? Daqui o vosso boy, Alexander Master Mika Teu clínio da Páscoa Puto internamente a representar E a segue, mano Detox Produções Requeia o blogger das novidades A Thomas O número 1 da neta Detox Produções O número 1 da neta